A Natália Mendonça, me abre a tela toda com a Natália, por favor, daqui a pouco os meninos voltam. Você aí, se lembra daquele caso de um menininho que caiu do terceiro andar de um prédio, lá na Vila Mutirão, região noroeste? Caso de bastante repercussão, viu pessoal? Vou deixar com a Natália Mendonça a boa notícia. Bom dia, Natália. Oi, Branquinho. Bom dia pra você e pra quem tá acompanhando a gente. A gente tá aqui no Gol, nesse jardim lindíssimo que fica aqui no meio do hospital, pra que os pacientes, as pessoas que estão acompanhando os pacientes, possam tirar um tempinho, dar uma respirada. E é aqui que a família do Heitor se reuniu pra recebê-los. Vamos fazer essa comemoração, porque depois de quase três meses internado, ele tá recebendo alta hoje. Vou conversar com a avó do Heitor, que é a Marciene, que tá toda produzida, do jeito que menino gosta, né? Como é que tá o coração de vocês, sabendo que depois de toda essa batalha que vocês enfrentaram, hoje ele tá indo pra casa? Estamos todos ansiosos, gente. Estamos tremendo. Acredito que todos. A gente fala, a gente tá todo arrupiado. E assim, uma expectativa muito grande, todo mundo, pra vê-lo. Né? Porque quase três meses, você pensa, ele não viu nem a metade do pessoal, né? E ele é muito carismático, ele é muito amoroso. Então, a gente tá assim, com uma expectativa muito grande. É pra todo mundo ver, ver de novo o sorriso dele, a festa que ele vai fazer. E esse acidente, essa queda, aconteceu no dia 13 de fevereiro. Vamos relembrar como é que foi que aconteceu, porque eu me lembro que na época, a mãe, inclusive, que tava dormindo, coitada ali, era o momento dela descansar, foi muito julgada, chegou inclusive a ser ameaçada. Mas ela não teve ligação nenhuma, não foi culpa dela. O que que aconteceu nesse dia? Heitor, toda a vida é muito curioso, né? Infelizmente, não tinha tido tempo ainda de colocar a tela e... Eles estavam há pouco tempo nesse apartamento? Tinha uma semana que eles estavam lá. E foi uma questão, assim, de segundos. Foi segundos e aconteceu essa fatalidade com o meu netinho. E a mãe acordou com os gritos dos vizinhos? Acordou com os gritos dos vizinhos. Trouxeram ele pra cá, passou por cirurgia. Como é que foi esse tempo em que ele ficou aqui? Foi um período de muito sofrimento pra gente, né? Foi de muita expectativa, muita ansiedade, muita dor. Mas também, assim, de muita esperança. A gente tem fé e teve fé o tempo todo que o Heitor ia sair daqui e sair bem como ele vai sair. A mãe do Heitor ainda não desceu com ele, branquinho, porque eles estavam aguardando os procedimentos médicos e tudo mais. Demoram mesmo, a gente sabe, né? Mas daqui a pouquinho eles vão descer, vão ser recepcionados pelos avós, bisavós, primos, enfim. Todo mundo que veio aqui pra essa comemoração. É dia de comemorar mesmo. O Heitor sai daqui bem. Porém, vai precisar aí de alguns detalhes. Fisioterapia pra terminar de se recuperar, pra voltar a andar, voltar a falar. Pequenos detalhes. Sim, pequenos detalhes. E se a gente for olhar, gente, a gravidade do caso, realmente, o Heitor está saindo aqui com pequenos detalhes mesmo. Pequenos ajustes que Deus esteve presente o tempo todo. E a gente crê que temos a palavra que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E nós temos essa fé. E Deus vai completar. E o Heitor, eu acho que até o final do ano, o Heitor vai estar correndo. O nome te assusta. E a gente faz questão de mostrar isso. Obrigada. Viu? Pode lá terminar de organizar a sua festa. Obrigada. A avó tá emocionada e com razão, né? Não é fácil ver o neto ali, uma criança cheia de vida, né? Super brincalhão. E ele tem uma cara de menino danado, viu, Branquinho? Que eu vi aqui algumas fotos. A mãe pediu pra gente não mostrar ele nesse primeiro momento. Vai sair daqui na cadeira de rodas, mas com certeza vai se reabilitar, vai passar por fisioterapia. Voltar a conversar, já tenta expressar algumas palavras. Ele ainda tá com três aninhos, faz quatro agora no mês de julho. Vai voltar a andar com toda certeza. A gente torce por isso e tamo aqui pra ajudar, porque a gente quer ver ele bem, né? É, com certeza, Natália. O pior já passou, né? Ele foi salvo e com certeza aí logo, logo vai tá correndo por aí e fazendo as peraltices que todo menino faz, porque é assim mesmo. Valeu, Natália. Dá um abraço aí na família. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, gente. Obrigado.